Fala, galera. Vim aqui comentar sobre a roça e a eliminação do Guilherme. Eu não me dei o trabalho de vir aqui falar muita coisa, porque é aquilo que eu falei no outro podcast. Estou desanimada, sim. Não é porque as pessoas que eu preferia saíram. Não é exatamente por isso. É porque a fazenda virou um circo, né? É porque, vamos lá, eu não desanimei assim nem na fazenda 10. Por isso que eu digo que não é porque eu não estou desanimada porque quem eu preferia saiu. Porque na fazenda 10, não sei se vocês sabem, eu não torci para a Nádia, não torci para o Rafael. Eu era do outro grupo, eu torci para as outras pessoas. E eu abominava Rafael Ilha e não gostava do jogo da Nádia também, não. Porque a Nádia tinha um jogo de vitimismo. E nem por isso, nem por isso eu deixei de comentar. Mas só que essa fazenda, especificamente essa fazenda, ela foi estragada por duas pessoas na minha concepção. Que são a Ariane e a Cariri, Thaís. Eu sei que muitos pensaram que eu ia falar Lucas, mas o Lucas, se vocês pensarem bem, o Lucas não era nada quando entrou. Então, zero à esquerda, um agressor mimado do caralho, lá que brigou com a menina no outro programa. A Ariane, além de ser agressora também, só que ela tinha uma cacetada de fã. E os fãs que ela tem é a melhor espécie de fã para esse tipo de reality, que é a criança. Criança, tinha também as pessoas carentes que chipavam ela com a Paula. E na grande maioria é criança. Por que eu falo que criança é o melhor tipo de público para quem quer ganhar esse programa? Porque eles não têm consciência de porra nenhuma. Não têm noção de porra nenhuma. Tudo que importa é o que eles acham. E eles têm tempo livre para caralho para ficar votando. Então, é esse tipo de gente. Então, ela já entrou como favorita, não porque ela é alguma coisa de especial. Não porque ela faz e aconteceu. Por porra nenhuma. Que a garota é uma inútil, completa. Ela não faz nada. E toda vez que ela aparece, é por conta de alguém. Tanto no Big Brother, quanto nesse programa aí, na Fazenda. É simplesmente porque ela, na saída do Big Brother, por ser a mais jovem do programa, e as crianças se identificam, se espelham. Ela tinha uma relação muito infantilizada com a Paula, de melhor amiga e tal. Só que ela, todo mundo lembra, era uma encostada. Não ganhava a prova, não se esforçava. Mimada pra cacete, a Paula só faltava dar a comida na boca dela. Nessa Fazenda aí, ela tá aparecendo por quê? Prova também, realmente, ela não consegue ganhar. Não podemos também exigir, gente. Ela não tem o dom, não tem o dom. Mas é aquilo, tu não tem o dom, não fica também menosprezando quem tem. E nem fingindo que tem, né? Não tem, não tem, porra. E nessa Fazenda aí, já, agora tenho certeza que prova não é com ela. E ela também só aparece por conta de quê? Vamos enumerar? Que merda a Ariane já fez de relevante nessa Fazenda? Ariane por Ariane. Porra nenhuma. Porra nenhuma, gente. Ela não se posicionou a hora nenhuma. Não falou nada. O que que aconteceu com ela foi? Primeiro, entrou namorando, beleza. Isso daí é uma opção dela, caráter dela. Ela achou melhor fazer o que fez lá com o relacionamento dela. Dane-se. O que eu tô questionando é... Ela entrou no programa. Prova nada. Aí vem o... O Felipe fica tarado nela, porque ele realmente é um cara tarado, né? Ele fica tarado nela. O jeito dela, se de propósito ou não, leva os caras a pensarem que ela dá mole pra eles. Isso aconteceu no Big Brother também. Não sei se vocês lembram. O Michael falou que achava que a Ariane dava mole pra ele. E algumas pessoas da casa começaram a shippar ela com o Diego. Porque achavam que ela dava mole pra ele. O próprio Diego deve ter achado isso também. Porque ela ficava olhando pra ele. Se de propósito ou não, é o jeito dela. E isso aconteceu no Big Brother também. Só que no Big Brother não aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Fazenda. Porque... Vamos lá, né? O Felipe era um sem noção. E aí ela apareceu com isso. E, sinceramente, as pessoas vão dizer... Ah, ela foi lá. Ela tomou atitude. Porque... Isso que ela fez. Ela causou. Ela foi lá pedir a expulsão dele. Não, amados. Não foi isso. O que que aconteceu? Ela só foi lá porque a Tati, a própria Bifão, todo mundo... E o Diego e tal. Todo mundo ficou falando pra ela ir lá. E ela tinha acabado de sair de um reality. Tava com aquilo na cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que ter mais atitude. Afinal de contas, a Paula ganhou assim. Falando... Abrindo a boca. Falando as coisas no ao vivo e tal. E ela começou nessa pegada aí de querer falar. Tanto que nas primeiras roças, ela foi justificar o voto no Vini. Ela falou... Ah, você faz muito personagem. Eu queria conhecer você, Vini. E não um personagem. Só, gente. Que é aquilo. Ela entrou com essa máscara aí de fodona e tal, tal, tal. Que fala as coisas. Só que é aquilo. Não conseguiu manter a máscara. Porque ela não é assim. Ela é o quê? Uma parasita. Uma encostada. Então... Ela... E ela tem um fator também importantíssimo. A Ariane é... Egocêntrica. Né? Então, foi só o cara ficar bajulando ela. O bonitinho ficar bajulando ela. Que ela... É... Aceitou... Participar da trama dele. Qual é a trama dele? Fazer casal. Pra se dar bem no reality. E isso, gente... E isso, gente... Tá claro? A partir do momento que ela falou. Que quando ela entrou, ela já sabia. Que o Lucas vinha com a estratégia de formar casal. Ela só não sabia exatamente o que ia ser com ela. Porque ela tinha namorado, né? Mas... Ela resolveu embarcar nessa. Ótimo. Aí, eu não vou nem comentar... Que a Cariri disse que a Paula não é ninguém. E que a Ari que ficou conhecida. E a Ariane confirmou isso. Falou que é mesmo. E... E ela falou hoje uma coisa. Essa semana. Que eu achei patética da parte dela. Ela disse... Que o neto... Criticando. Falando mal. Ah, o neto vai chegar na final... Só ganhando nas provas. Minha querida, isso é um jogo. Que tá aí... Não é pra fuder, não. Que tá aí... É pra jogar. Ganhar. Votar. Ganhar os jogos. Dar o melhor de si. Não é pra você ficar sentada... Comendo, peidando, bebendo... Tirando meleca, transando... Dormindo... Esperando os otários aqui de fora... Que não tem vida porque são crianças... E pessoas carentes... Ficarem votando... Com o piniquinho do lado do computador... Pra poder mijar e cagar... Enquanto votam. Ela acha que basta existir... Que ela... Ela se acha realmente merecedora... De vencer... Sendo que ela não faz porra nenhuma. Gente, eu tô vendo aqui... O Play Plus... E ela acabou de falar... Sabe o quê? Ah... Tem gente... Que... Chega na final... Como planta... Não faz nada... Mas o povo vai deixando... E a pessoa quando vê... Tá no final... A planta tá no final... Ela tava se referindo... Obviamente ao Alan... Só que... A bicha não tem um espelho, né? Quem foi a única pessoa... Que não passou numa roça ainda? A própria Ariane... Quem que é a planta? A própria Ariane... E ela acha... Que ela tá arrasando... Porque ela acha... Que ela tá aparecendo muito... Tendo essas brigas... Com o Lucas... Tendo essas brigas... E ela só aparece... Por causa do Lucas... Então eu vou resumir... O que aconteceu com a Ariane? Ariane... Entrou... Com a maior torcida... Ela tinha tudo pra vencer... Tudo... Só que a Ariane... Entregou... O suposto prêmio dela... De bandeja... Para o Lucas... O cara que é extremamente abusivo com ela... E vou te falar... É deprimente... É deprimente... Deprimente... A forma como ela encara o jogo... Porque... Foi vir um carro falando... Ela tinha terminado com ele... Foi vir um carro falando... Que ele... Ia ficar... E favorito... E não sei o que... Ela já botou perfume... Na roupa de cama dele... Já quis voltar com ele... Tanto que voltaram... E ela já deu pra ele... Mas isso aí é problema dela... Mas o que eu não aguento... É a hipocrisia... Ah... Minha mãe tá vendo... Ah... Ah... Cara... Ela é muito hipócrita... Ela chamou... A ex-namorada do Lucas... Que chifrou ele... De piranha... De vagabunda... Desculpa... Foi vagabunda... Chamou a menina de vagabunda... A menina que chifrou ele... Ele... Olha bem... Como ele trata a Ariane... No confinamento... Imagina como ele namora... Aqui fora... Porque no confinamento... Ele tem que manter a linha... Aqui fora não... Então ele namorava essa garota aí... Há dois meses... E ela chifrou ele... Foi... A história que ele contou lá dentro... A Ariane disse que a garota era vagabunda... A Ariane... A menina que namorava há quatro anos... E que em rede nacional... Chifrou o namorado... E não venham dizer que... Ai não... O namoro... Ela ficou com o Lucas... Que ele é um príncipe... O namoro com... O Doc lá... Era... Abusivo... Gente... Vocês falam que o namoro dela com o Doc era abusivo... Porque vocês... Ouviram sair da boca dela... Que era abusivo... Com o Lucas... Esses mesezinhos que ela tá com ele... Ela não falou nada... A gente viu... Viu... Uma relação extremamente abusiva... E a dela é uma relação de extrema conveniência... Porque ela é capaz de rastejar... Pra poder tentar se dar bem no jogo... Por isso eu digo que ela é uma parasita... Então é isso... Eu acho que ela além de parasita é burra... Porque acabou de perder... O prêmio para esse tal de Lucas... Porque é um cara... Extremamente abusivo... Com pessoas falando coisas que ele fez em outro reality aqui... Acusações gravíssimas aqui fora... Pessoas acusando ele de coisas gravíssimas... E o cara votar com 78%... Nada... Na minha cabeça... Só se justifica porque são as crianças votando... E criança é aquilo... Não quer perder... Não importa... A porra que o cara fez... A porra que a menina fez... Se é merecedor... Se não é... Vai perder porque... Vai ganhar porque as torcidas... Só pensam nisso... Não... Não tem capacidade... É... Mental... De... De discernir uma coisa de outra... E de julgamento... Ah... O que é certo... O que é errado... Não... Foda-se... Eles escolhem... Focam naquela pessoa... E pronto... Eu digo que a Ariane perdeu para o Lucas... Porque ele entrou como um zero... Lá... Um zero ninguém... Praticamente... Como a maioria ali, né... Entrou... Gente... Eu digo em termos de fãs, tá... Quando comparado... Com a Ariane... Que ela entrou já favoritíssima... Por causa da quantidade de fãs... E ele... Grudou nela... Ela deixou... Ela deixou fazer... E ela é burra lá dentro... E os fãs dela são burros aqui fora... Porque começou... Uma galera... Chipar o casal... Chipar o casal... Porque o povo quer ver ceninha de novela... E galera... Pelo amor de Deus... É tudo fake, gente... Esse casal não dura dois meses aqui fora... Ele conseguiu isso... Ele conseguiu isso... Tanto que... A torcida do casal... Os Luriani... Gente... Preferem ele do que ela, né... Como eu falava que... A Pauriani... Preferia Ariane do que Paula... E isso foi comprovado... Pena que eles não são em número... Número grande o suficiente, né... Os Pauriani... A Paula Gossola é muito maior... Mas a Ariane tá fudida... Porque... Os fãs do casal dessa vez não ficaram do lado dela... Ficaram do lado dele... E outra coisa, hein... Vários grupos... Tá rolando print no... No... Twitter... E tudo tá se repetindo... A mesma coisa que fizeram com o Paula... No perfil oficial... Eu falei isso aqui, gente... Eu cantei essa bola aqui... Que o perfil oficial... Ia ser... Fica Lucas... Mas por trás... Eles estariam... Fazendo um tirão... Pra tirar o Lucas... Não deu outra... Apareceu um monte... Um monte de print... De grupo de Ariane... Pra tirar o Lucas... Fazendo um tirão... Pra tirar o Lucas... Um monte... De print... De grupo de WhatsApp... Grupo de DM... Pra vocês verem a falsidade... Dessa família... Daí... E com relação... A prêmio... Eles faziam... Exatamente isso com o Paula... E foram tombados... E dessa vez... Vão sendo tombados... De novo... O que foi desenhado hoje... É que o Lucas... Vai ser o grande campeão... Dessa edição... Merecendo... Jamais... Sem merecer... Sem merecer... Real... A última vencedora... Da fazenda que mereceu... Em minha opinião... Foi a Flávia... Só... Porque de... Faz tempo... Que eu não vejo alguém na fazenda... Ganhando o que merece... Eu posso estar... Esquecida... Mas eu não estou lembrada... De alguém... De alguém... Ah... Mereceu... Não... Gente... A última vencedora... Digna... Dessa fazenda... Foi a Flávia Viana... Mas é isso... Galerinha... É... Já falei aqui... Algumas coisas que eu vi... De conta... A torcida da Ariane... É suja... E burra... A própria Ariane... É burra... Agora mesmo... Ela foi... A Ariane... Foi sorteada... Para fazer a prova do peão... Do... Do Lampião... E gente... Vamos... Vamos falar da Thaís... Puta que pariu... Gente... Thaís foi sorteada... Para a prova do peão... Ela foi a primeira... Fez uma cara de bunda... Que não queria ir... Aí o Mion... Obrigou ela a querer ir... E tal... Ela... Se mancou... Disse que ia... E a outra... Que tiraram... Foi a Ariane... E a Ariane... Disse que ia... Beleza... Na hora de perguntar... Para a Thaís... Quem ela escolheu... Como ajudante... Só podia escolher um... Gente... Eu fiquei passadíssima... Ela escolheu... O... Boy da Ariane... O tal do Lucas... Gente... Deixou a Ariane... Sem opção... O... O lógico... A se pensar... É que... Se fosse um jogo individual ali... Ariane... Ariane chamaria o neto... Para tentar ganhar a prova... Mas ela não... Olha como ela é... Idiota... Mais uma prova gente... De que a Ariane... É uma trouxa... Burra pra caralho... E uma parasita... Ela... Praticamente... Perder... Ela entregou... Quem manda no jogo dela... É o Lucas agora... Porque ela não tem personalidade... Ela é uma planta... E quer falar dos outros... É uma planta... Ela não tem personalidade... Se fosse pra ela... Se ela tivesse num jogo individual... Pensando em si... E na família... Como ela diz... Ela chamaria quem... Pra ajudar ela a ganhar o Lampião? O neto, gente... Se a Thaís tirou o boy dela... Ela chamaria o neto... Porque o Diego não podia... O Vini não podia... Ser sorteado... Porque ele fez a última prova... E o... Neto também não poderia ser sorteado... Pra fazer a última prova... Mas ele podia ser ajudante... A Ariane não quis chamar a prova... Por quê? Pra nomear Indra o boy... Ela não chamou homem nenhum... Ela chamou quem? A Sabrina... É burra pra caralho... É burra demais... E outra coisa... Aí ela foi... Perdeu a prova... Porque ela é uma incompetente... Não consegue... Ganhar a prova... E fica reclamando... Das pessoas que conseguem... Ela não ganhou... E aí... Teria que chamar... Uma pessoa apenas pra baia... Ela queria chamar o neto... Porque afinal de contas... A baia pode ter alguma coisa lá... Que envolva mandar pra roça... E ela tem que mandar alguém... Ela tem que mandar... Alguém da... Do sol, né? Ela não pode ir com alguém do lua... Pra roça... Né? Aí ela queria chamar o neto... Mas... O bebezão... Brigou com ela... Nossa... Não... Aí ela fica dependendo dele... O jogo dela... Ela não tem mais jogo... Ela é uma marionete dele... Aí eu falo... O cara merece ganhar? Não... Mas é bem feito ele ganhar dela? Com certeza... Ela merece bem mesmo... Pra deixar de ser planta... E outra... Só entrou nesse programa... Pra se ferrar... Porque... Tava bem... Tava public... Tal... Mas é ambiciosa... Ela quer... Mostrar que ela ganharia da Paula... Ela entrou nesse programa... E ela vai se arrombar... Eu... Por mim... A Ariane não ganha... Eu prefiro mil vezes o Lucas vencendo... Como eu disse antes... Não é o primeiro... Nem vai ser o último... Boy escroto... Que ganha a Fazenda... Então... Isso daí já é uma marca registrada da Record... Só ganha... É... Da Record... Geralmente... Quando vai um boy list pra final... Ganha... Não sei porquê... Não sei se é o perfil das pessoas que assistem... O programa... Mas... Sempre acontece... É isso, gente... É... Sem paciência... Falei até demais... Mas eu quis pontuar aqui... As incoerências da Ariane... Que fala mal da Paula... Sendo que ela foi uma mochila... Pra Paula... A Paula fazia tudo... Carregando essa mala nas costas... Chamou a garota de vagabunda... Que traiu o Lucas... Namorando dois meses... E ela é o quê? Na concepção dela, então... Se ela namora o cara há quatro anos... E traiu... No reality show... Em rede nacional... Né... É... Outra coisa... Outra incoerência dela... Falando que... A planta... As pessoas... Vão esquecendo a planta ali... Não bota na roça... Não bota no paredão... E a pessoa chega na final... Querida... Se enxerga... Você tá falando de você mesmo... Quis falar mal do Alan... Falou de si própria... A pessoa não consegue se enxergar... O ego é enorme... Outra coisa também... Desmerecendo os fãs da Carol Peixinho... Falando que ela só quase saiu no paredão de quadro... Quádruplo... Porque os fãs dela... Ó... Não levou nem em consideração da Paula... Os fãs dela... Votaram pra salvar a Carol Peixinho... Aí esqueceram dela... É... É... Toma vergonha nessa cara... Garota falsa do caramba... É sem noção... Sabe o que eu acho que faz ela ser assim? Os parentes... Obviamente... E os grudinhos dela... Que ilude ela, né... Porque nada disso que ela acha que aconteceu... Aconteceu... O que aconteceu... É que se ela fosse pra final... Ela ia ser terceiro lugar... No máximo segundo... Jamais ganharia da Paula... Jamais... E nessa fazenda... Tenho certeza... Que ela não ganha... Do Lucas mais... Isso aí é bem feito... Porque... Ela criou um monstro... Ela virou fantoche dele... Ela não tem mais jogo individual... E quer falar do neto... Falando que... Ai... Vai chegar na final... Só ganhando prova... Minha filha... Tu tinha que dar graças a Deus... Se você... Chegasse na final... Ganhando... Tentando ganhar prova... Porque esse é o jogo... Minha filha... Não é ficar comendo... Peidando... Transando... Dando peito pro cara chupar... Sendo capaz de macho escroto... Não... Que ela acha que tá... Causando... Realmente... Ela tá sendo muito falada... Mas não como protagonista... Novamente... Como o quê? Encostada... Porque ela fez o cara... É muito burra, né? Essa daí nasceu pra ser o quê? Coadjuvante... Nem coadjuvante, gente... Ela nasceu pra ser figurante... Ela... Por mais que... Ela entrou na fazenda... Com o papel principal... De protagonista... Porque afinal de contas... É a que mais tinha seguidor... E vai sair como figurante... Como elenco de apoio do Lucas... Cara... Esse é Brasil, né? Eu sinceramente... Deprimente... E olha... Só porque vocês gostam... De ouvir, né? Me parece... Pelos comentários... Que eu continuo aqui... Porque... Vontade não me dá mais... Por isso que eu demoro... A postar aqui, gente... Não tem condições mais nenhuma... Thaísa... Eu não vou nem falar, né? A bicha é falsa... Cara... Que amiga é essa? Que fura o olho da outra? Por que que ela puxou... Por que que ela puxou... O Lucas... Sabendo que o Lucas tava com a Ariane? Que é falsa... Essa menina é uma mulher... É porca pra caramba... E falsa... Essa tal de Thaís... E é aquilo, gente... Infelizmente... As melhores pessoas saíram... Semana que vem vai sair Neto Vini... Na próxima Neto Vini... E vai ficar aí, ó... Vai ficar aí... Um programa merda... De umas pessoas bosta... Que só ficam sentadas... Melhorzinho é o Diego ali... Mas... Como a esposa dele é burra pra caramba... O povo que poderia apoiar ele numa possível final... Não vai mais... Vai apoiar o Lucas... Povo que não gosta de Ariane... Que eu tô falando, né? E é isso, galera... Durma com um valor desse... Escreva aí nos comentários... Se eu esqueci de falar alguma coisa... Mas, sinceramente... Ânimo nenhum... Pra falar de nada... Essa fazenda... Essa produção... E esse povo lá de dentro... Acho que a gente é palhaço... É isso... Beijo... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...